Música Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto o lançamento do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. O material foi desenvolvido graças a uma parceria entre IPEA, PNUD e Fundação João Pinheiro. Acompanhe. ... e vulnerabilidade, construídos com base nos censos demográficos do IBGE de 1991, 2000 e 2010. Gostaríamos de convidar para compor a mesa de abertura o excelentíssimo senhor embaixador Jorge Chediak, coordenador do Sistema ONU no país e representante residente do PNUD no Brasil. O excelentíssimo senhor ministro Marcelo Cortesneri, ministro interino de Assuntos Estratégicos e presidente do IPEA. E a senhora Marilena Chaves, presidente da Fundação João Pinheiro. Pode sentar. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Kijsreid, embaixador da Holanda, Paulo Januzzi, representando a ministra Tereza Campelo, do MDS, Anastasia Karina, adida civil da Embaixada da Rússia, Conien Aenon Frederic, conselheiro da Embaixada da Costa do Marfim, Silvian Yamego, segundo conselheiro da Embaixada Burkina Faso, Maria Tereza de Fátima, chefe de escritório da representação MG em Brasília, e do excelentíssimo ministro Aloysio Mercadante, do MEC. Com a palavra, o excelentíssimo senhor embaixador Jorge Chediac, coordenador do Sistema ONU no Brasil e representante e residente do PNUD. Senhor ministro da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos, doutor Marcelo Neri, doutora Marilena Chaves, presidenta da Fundação João Pinheiro, senhor ministro Aloysio Mercadante, senhoras e senhores embaixadores, funcionários do governo, parceiros, colegas do Sistema das Nações Unidas, amigas, amigos, senhoras e senhores da imprensa. Como eu disse na breve apresentação anterior, o PNUD apresentou relatório de desenvolvimento humano no ano 1990, tentando ampliar a concepção do desenvolvimento além da dimensão só econômica, incluindo a dimensão social através da saúde e da educação, como real testemunhas do progresso das sociedades em termos de gerar benefícios para a população. Esta iniciativa, que ao princípio foi muito criticada a nível internacional, sem embargo, gerou muito interesse a nível dos países. Em alguns países, virou um instrumento de análise e de planejamento da política pública. No Brasil, o primeiro relatório nacional que tivemos foi produzido no ano 98, com dados também do Censo. O segundo Atlas foi produzido no ano 2013, 2003, e estamos agora, então, na terceira edição de produção de um relatório nacional no Brasil. Neste caso, com uma parceria excelente com o IPEA, Instituto do Governo Federal, e a Fundação João Pinheiro do Estado de Minas Gerais. Agora bem, o Brasil tem algumas características muito especiais que geraram uma maior ambição da parte do PNUD e da ONU. Uma delas é que o Brasil tem muitos bons dados, dados estadísticos. O IBGE, o instituto que organiza os censos e que disponibiliza a informação censal, é reconhecido a nível mundial como uma das melhores instituições estadísticas. Ao mesmo tempo, também sabemos a importância dos relatórios e dos indicadores na formulação da política pública. E, nesse sentido, fizemos um esforço para adaptar os indicadores globais que o PNUD utiliza nos relatórios mundiais na realidade brasileira. Por quê? Porque temos mais dados e porque temos dados que são mais relevantes para essa política pública brasileira. Então, adiantando um elemento da apresentação técnica, você vai ter índices do ano 91, 2000 e 2010, que podem ser comparados entre si, mas não podem ser comparados com relatórios anteriores e com o relatório global. Porque esses índices estão adaptados para a realidade e a disponibilidade de dados no Brasil. Queríamos dizer algumas características gerais que o relatório mostra um progresso realmente impressionante nos últimos 20 anos. Os indicadores sociais e econômicos do Brasil têm melhorado significativamente. E, desde as Nações Unidas, nós olhamos o Brasil como um exemplo de um país que tinha passivos históricos de exclusão, desigualdade, inequidade regional, inequidade racial. E este relatório, os dados do relatório mostram que, com uma ação clara e com forte compromisso da política pública, é possível mudar realidades e resolver ou atacar esses passivos históricos em muito pouco tempo. Então, reconhecemos isso e essas senhoras e senhores são dados, não são opiniões. E, a respeito, eu queria anunciar os próximos passos deste processo. Hoje, estamos apresentando um breve caderno com alguma descrição geral de alguns dados. Estamos disponibilizando um instrumento que acho que não temos em nenhum país do mundo, que são 180 dados de cada prefeitura do Brasil, 5.635 prefeituras para o ano 91, 2000 e 2010. Vocês podem perguntar, mas, olha, o Brasil tinha 4.600 prefeituras no ano 91. Sim, tinha. Mas, justamente, o trabalho que foi feito foi analisar os microdados do censo e acomodar geograficamente os dados das prefeituras anteriores à nova configuração política do Brasil. E isso é um tributo ao trabalho técnico do IPEA e da Fundação João Pinheiro. Por isso, estamos muito satisfeitos, orgulhosos e gratos por essa parceria. O próximo passo vai ser a preparação do Atlas de Desenvolvimento das 14 maiores áreas metropolitanas do Brasil, com um nível de desagregação ainda maior. E, seguramente, esses atlas, incluindo este também, respondem a duas necessidades das protestas que vimos nas ruas do Brasil há pouco tempo. Uma, a disponibilidade de informação. Senhoras e senhores, nenhum país do mundo tem este nível de informação disponível para todas as prefeituras do país. Nenhum país em desenvolvimento. Pode ter algum país muito desenvolvido que disponibiliza. Segundo, esses atlas metropolitanos podem ser utilizados como instrumentos de planificação para várias das demandas de melhora da qualidade de vida urbana, que eram também um dos eixos principais dessas protestas. E, como verão, este documento não é muito analítico. Tem a maioria dados. Por isso, o próximo passo, depois desta apresentação dos atlas das regiões metropolitanas, é um relatório tradicional do PNUD com uma análise mais qualitativa. E tentando destilar destes dados as melhores práticas, as melhores lições para tentar acelerar o processo de desenvolvimento do Brasil. Então, para finalizar, desde o PNUD estamos muito orgulhosos desta parceria. Também estamos muito orgulhosos do progresso registrado pelo Brasil nos últimos anos, que esse possa ser documentado. E também que o relatório mostra o muito que tem sido feito, mas também entrega dicas do que precisa ainda ser feito. E gostaríamos, então, que este documento também virasse um instrumento para a política pública, para pesquisadores, para jornalistas, na construção de instrumentos para a construção de um país melhor, baseado em informações fortes. Então, pela nossa parte, reiterando o agradecimento aos parceiros, aos convidados que estão assistindo hoje, gostaria de convidar a Marilena para continuar com a apresentação. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma honra estar aqui. Eu quero saudar todas as autoridades presentes, são muitas, na pessoa do nosso ministro, Mercadante, que é responsável por um dos assuntos mais importantes deste nosso trabalho. Uma saudação aos embaixadores, representantes consulares que aqui estão, às equipes técnicas dos vários órgãos governamentais. E aproveito também para uma menção especial ao IBGE, que não está aqui presente nesta mesa, mas que, com toda a sinceridade, trabalhou tanto quanto nós todos. São do IBGE os dados que servem, dos censos demográficos, que servem a este trabalho. Neste momento aqui, a Fundação João Pinheiro se sente muito honrada de estar nesta parceria com o PNUD, em nível internacional, o IPEA, em nível nacional, e nós, uma instância estadual, numa parceria de duas décadas. foi lá nos anos 90, como disse o nosso embaixador, que essa adaptação da metodologia que era usada para o cálculo dos índices em nível de países passou a ser, pode passar a ser usada para o cálculo do IDH-M. Num país tão relevante, tão importante, tão grande e tão diverso como o Brasil, um índice não seria possível de entendê-lo. A Fundação João Pinheiro teve papel relevante nesta adaptação destas metodologias e, inclusive, fomos agraciados com as premiações da Organização das Nações Unidas no ano 2000 e 2005 por estes trabalhos. Agradeço, então, novamente ao PNUD por ter propiciado à Fundação João Pinheiro a oportunidade de treinar seus pesquisadores num assunto da mais alta relevância. E, me desculpe a modéstia, estamos aqui contribuindo numa instância estadual para um conhecimento que é de todos, que é do país, que é uma ferramenta da mais alta relevância para não só conceber políticas públicas, mas para avaliá-las. Nós já vimos o vídeo explicando os conceitos como são relevantes, não é parte de dimensões importantes da nossa vida e demonstra como que é medido todo esse esforço para se alcançar posições importantes na medida do desenvolvimento humano. Se, para o Brasil é tão relevante estas considerações, para Minas Gerais, que é um Estado grande, com 853 municípios, é igualmente importante. Impossível seria conceber políticas públicas, tratá-las sem se ter um conhecimento mais aprofundado desta importante. E este é um ponto relevante. No Atlas do desenvolvimento humano, além do IDHM propriamente dito, existe uma base de dados da maior validade que o explica, não só o explica, como complementa as diversas análises que, com certeza, serão feitas a partir de agora. E este Atlas chega num momento muito importante, não é? Ela é uma ferramenta que possibilita responder às demandas que estão sendo apresentadas por uma sociedade agora mais reivindicativa, mais exigente e mais demandante. Que bom! Nós saímos, então, de uma situação que tínhamos os dados apenas de 2000 para um retrato mais perto da nossa época, não é? Quando alguns conceitos, inclusive, foram modificados, como vocês verão aqui. Não preciso dizer da diferença entre expressar o desenvolvimento por uma variável como um PIB, nós, economistas, temos esse viés, mas um PIB acompanhado de outras dimensões que traduzem o desenvolvimento no seu conceito mais amplo. O desenvolvimento da pessoa, não é? que é para quem e por quem se produzem as riquezas. Neste momento, então, tão importante para nós, eu deixo aqui a nossa disposição de continuar estes estudos, de aprofundar mais ainda, de ajudá-los a compreender nessas análises que certamente serão feitas, os detalhes metodológicos e complementos que podem ser feitos a partir de então. A Fundação João Pinheiro agradece aqui ao PNUD, ao IPEA, a parceria e a oportunidade de nos permitir crescer como uma instituição de pesquisa do Estado de Minas Gerais, mas que também pensa o Brasil, que também trabalha para o país. Muito obrigada e espero vê-los daqui a 20 anos, ou daqui a 10, outros 10 anos, quando teremos, não sei se nós estaremos aqui, mas, enfim, a Fundação com certeza vai estar. Gostaríamos de aproveitar e registrar a presença, agradecer e registrar a presença dos embaixadores da Guatemala, Indonésia, Dinamarca e do representante da União Europeia. Com a palavra, o senhor ministro Marcelo Cortesneri. Boa tarde a todos. Queria saudar ao ministro Aloysio Mercadante, ministro da Educação, a mãe de todas as políticas sociais, ao parceiro Jorge Jack, do PNUD, Maria Helena Chaves, presidenta da Fundação João Pinheiro, nossa parceira nesse projeto, senhores embaixadores, senhoras e senhores. Então, é um enorme prazer estar aqui com vocês. acho que não tem nenhum projeto mais relevante que o IPEA esteja envolvido do que esse, melhor custo-benefício e maior impacto. Esse é um projeto que envolve conceitos sólidos e sofisticados, como a gente viu aqui, conceitos de última geração, na análise do social, como capacidades, oportunidades e liberdades. Então, é uma coisa bem fundamentada. Ao mesmo tempo, é um projeto simples, é um projeto que o João da Silva, o cidadão comum, ele entende. É um indicador que vai de zero a um. Todos nós entendemos o que é um indicador de zero a um. Somos, assim, avaliados na nossa escola, etc., de zero a dez. E, finalmente, numa plataforma online, que tem essa capacidade de levar, quer dizer, as pessoas, ao abrirem o seu computador para analisar, elas já são remetidas ao município onde elas estão localizadas, se abrem mapas, perfis, etc. Então, mais do que ter uma informação simples de todos os municípios, é que ela está, vamos dizer, esse caminho, ele está pavimentado em relação a quem está olhando a análise. Acho, até, ousaria dizer que, talvez hoje, até alguns países envolvidos possam ter indicadores comparáveis, mas terão menos e menos, porque são poucos países desenvolvidos que fazem censo demográfico como faz o Brasil. Então, realmente, o Brasil está em uma posição especial, no sentido de ter uma pesquisa que tenta falar com todos os brasileiros e uma amostra que fala em profundidade com esses brasileiros, como é a amostra que dá origem a esses dados. Acho que cada município tem o seu perfil aqui analisado, são 5.565 municípios, então, essa plataforma tem que ser uma plataforma realmente, um livro, seria difícil a gente achar, pesado de se carregar. Então, acho que são, vamos dizer, 40 imagens para cada 5.565 municípios, isso aí, 40 vezes 5 mil dá 200 mil, se uma imagem vale mais do que mil palavras, quer dizer, cada brasileiro tem uma palavra assim, endereçada a ele. Acho que esse projeto, ele tem essa capacidade de endereçar cada um, cada pessoa com a informação que ele quer saber e a informação que as pessoas querem saber é a informação de onde eles moram. o país, o mundo são grandes abstrações, a cidade, o bairro, que vai ser a ênfase da nossa próxima etapa, eles são realidades mais palpáveis e, na verdade, a gente está endereçando os bairros, endereçando as mesmas os bairros, as cidades, mas de uma forma similar, não exatamente com a mesma metodologia do que a ONU, ela, o PNUD, propõe encarar o Brasil e o mundo. Então, acho que é um, é realmente um instrumental muito interessante e que vai na escala do problema. Então, acho que é difícil o IPA ter um projeto mais relevante do que esse, falar dos temas mais fundamentais e levando essa informação próxima ao cidadão comum. Eu vejo o IDH, educação, renda, saúde, perpassa todas as questões mais fundamentais da vida das pessoas, quase partes do ciclo da vida. Quando você é jovem, você estuda, quando você está na meia-idade, você é um adulto, você trabalha, você gera renda, a principal fonte de renda, quando você é mais velho, você tem problemas de saúde, pensa na aposentadoria, a vida, a vida é assim. Então, é realmente um projeto que coloca o ser humano no centro, na vida das pessoas, o ciclo da vida das pessoas, no centro da análise. A gente fez agora um levantamento inspirado, ou vamos dizer, aplicando exatamente a metodologia do Meu Mundo, do My World, uma iniciativa da ONU, e aí bota 16 itens e pergunta para cada pessoa dizer, escolhe seis. Aqui no Brasil, os três mais importantes são exatamente esses indicadores. Saúde, aí para os jovens é educação, para os mais velhos é saúde, para a população total é saúde, mas muito próximos, 85%, 82% indicaram. E terceiro, é qualidade de alimentação, que é a melhor proxy de renda, alimentação. Então, esses são, na verdade, os principais elementos, segundo os brasileiros. Chama a atenção, como foi dito antes, de que, quer dizer, o IDHM com esses três componentes é só um começo. Esse trabalho, ele tem pelo menos mais de 170 outros indicadores para cada município e depois para os bairros que vão permitir entender, captar outras dimensões e entender o que está acontecendo com essas dimensões principais. Mas acho que o foco, principalmente usando essa metodologia da ONU, do IDHM, é bastante bem-vindo, bastante importante ter esse foco. Ele permite a gente trabalhar com metas sociais, por exemplo, acho que é uma agenda importante, propor metas. existem outros indicadores, está aqui o ministro Mercadante, temos o IDEB, sabemos a qualidade, que é alguma coisa que a gente não endereça aqui, porque o censo não pergunta isso, temos a qualidade, no sentido do aprendizado em cada escola pública brasileira, acima de 30 alunos. Então, é um instrumental bastante rico e acho que o trabalho de hoje a gente está fazendo é o estilo IBGE. O IBGE, quando ele divulga o censo demográfico, ele divulga os microdados e dá para a sociedade analisar. Aqui, a gente está fazendo exatamente o mesmo tempo, a gente está fazendo uma espécie de uma corrida onde a gente só tem, vamos dizer, uns quatro dias, mais ou menos, talvez não devesse falar isso, mas quatro dias de vantagens sobre os outros. Então, é alguma coisa de um exercício democrático, é um exercício onde os dados foram calculados, disponibilizados nessa plataforma e cabe a cada um mergulhar na sua cidade ou no seu estado ou no seu país para descobrir quais foram as transformações, quais são os desafios. Então, acho que a gente, vamos dizer, se inspira muito no tipo de abordagem e generosidade que o IBGE tem, ele disponibiliza as informações para a sociedade analisar. Então, é um prazer, acho que na vida de um pesquisador não tem melhor momento do que quando ele se surpreende com os resultados achados por um gestor de política pública igualmente, quando ele descobre algo que ele não sabia, onde estão provavelmente as oportunidades ou as dificuldades. Então, acho que esse projeto é um projeto muito importante, muito interessante e quero agradecer a renovada parceria, acho que ter uma parceria que data tecnicamente desde o século passado é alguma coisa que tem que ser celebrada. E tenho certeza que em 2022, quando, acho que devemos antecipar um ano para coincidir com o aniversário da independência, já olhando para frente, quando estivermos olhando as metas do IDEB, vamos estar com esse dado aqui, a nova versão do IDH, que vai ser diferente, certamente os desafios serão outros, então, quero agradecer essa excelente parceria. Muito obrigado. gostaríamos de registrar e agradecer a presença também do senhor Luiz Cláudio da Costa, presidente do Inep, e do senhor Serguei Soares, chefe de gabinete do IPEA. Neste momento, gostaríamos de convidar o excelentíssimo senhor ministro Aloysio Mercadante a receber das mãos do excelentíssimo senhor embaixador Jorge Chediak o volume impresso do Atlas de Desenvolvimento Humano. Obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Aloysio Mercadante. Queria saudar, em primeiro lugar, o representante residente do PNUDE no Brasil, Jorge Chediak. Agradecer o empenho, a parceria, essa imensa contribuição que tem dado ao país e a todos os países associados à ONU. Saudar Marcelo Nery, ministro interino de Assuntos Estratégicos e presidente do IPEA, intelectual competente que tem dado uma imensa contribuição ao pensamento econômico e social do Brasil e também à formulação de políticas públicas. A Marilena Chaves, presidente da Fundação João Pinheiro, com a certeza de 20 anos depois estaremos muitos aqui. Os que não estiverem poderão acompanhar de alguma forma, mas é uma parceria que deu certo e vai continuar. Queria saudar todos os senhores embaixadores e corpo diplomático, Romeu Caputo, secretário de Educação Básica do MEC, Luiz Cláudio Costa, que tem acompanhado muito esse trabalho à frente do INEP junto com o PNUD e a todos vocês que estão aqui. Eu quero ser muito breve, apesar de não ter sido feito nenhum comentário sobre os indicadores propriamente dito, eu queria só registrar alguns da educação que é a razão de a gente estar aqui de questão de vir prestigiar, porque eu acho que é um trabalho de grande relevância. A primeira evolução do IDH é muito expressiva nessas duas décadas e a educação é o componente que mais avançou no Brasil ao longo desse período, tanto em termos absolutos, no indicador que mede a evolução absoluta, como em termos relativos, uma evolução de 128%. O outro dado que chama muito a atenção é que a educação, a grande contribuição foi o fluxo escolar de crianças e jovens. Ou seja, nós partimos de um patamar muito baixo, mas tivemos uma grande evolução do fluxo, uma melhora de 156%, o que também é um dado impressionante. Vou chamar a atenção para vocês, para vocês terem ideia do que nós estamos falando. Se nós pegarmos as crianças de 5 a 6 anos, quando esse indicador começou, só 37,3% dessas crianças estavam na escola. Nós estamos falando de 20 anos. Hoje, 91,1% estão na escola. E agora, nós estamos colocando 4 anos como uma meta obrigatória a partir de 2016. Então, isso vai ter uma evolução ainda mais positiva. Quando a gente olha jovens de 11, 13 anos, os anos finais, eram 36,8%, hoje são 84%, 1,9%. No entanto, quando a gente olha os jovens de 15 a 17 anos, ainda é um imenso desafio. Apenas 20% tinham o fundamental completo e hoje 57,2%. Então, nós tivemos, de fato, uma grande evolução e, quando a gente olha na perspectiva histórica que nós estamos andando, o futuro é muito promissor. Vou dar um exemplo para vocês terem a exata proporção que nós estamos falando. se nós pegarmos a população de 18 a 20 anos de idade com ensino médio completo, eram 13%, hoje são 41%. Mas, se eu pego a população com 18 anos dentro desse espectro, dois anos antes, que é exatamente quando esse esforço começa a deslanchar, 70,4% já estão com ensino médio completo. Então, os dados são muito fortes em termos de evolução de trajetória. E o segundo comentário só que eu queria fazer é que, assim que eu vi o resultado, eu quis olhar as cidades que tinham os piores indicadores e pedir, especialmente à imprensa, um certo cuidado no tratamento dessas informações. Por quê? Porque é evidente que isso traz a autoestima, a motivação dos gestores e tudo mais que diz respeito ao trabalho. Então, eu vou pegar a cidade que tem o pior IDH pelo dado que foi publicado, a que tem o pior IDH é uma cidade no Pará, a cidade Melgaço. Agora, vejam o IDEB dessa cidade, de onde ela partiu e a velocidade em que ela está evoluindo, porque não está na publicação, mas eu queria chamar a atenção. Nos anos iniciais, em 2005, a cidade tinha um IDEB de 1,6. Em 2011, 3,6. Nos anos finais, em 2005, 2,5. Em 2011, seis anos depois, 3,8. Hoje, a cidade tem 24 escolas dentro do Programa de Educação em tempo integral, são mais de 3.800 crianças. Ela recebeu sete ônibus e oito lanchas. Ela estava construindo uma creche, contratou esse ano mais três creches para serem construídas, mais três quadras poliesportivas. Ela faz parte do Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa e um dado que chama a atenção, porque a proporção de jovens no ensino médio é muito pequena. No entanto, são 1.911 jovens na cidade com 15, 17 anos. É uma população ribeirinha. Nos anos finais, 1.340 pessoas. Então, eu estou chamando a atenção, até o Enem eu fui olhar, e no Enem, em 2008, só tinha 88 jovens fizeram o Enem. Esse ano já são 527. Então, o que eu chamo a atenção é que, se a gente olhar um pouco mais a fundo esses critérios, a gente tem que olhar de onde elas partiram, porque também aquela disparidade ainda muito grande no Brasil, mas mesmo aquelas que estão ainda longe do que é o nosso ideal, estão evoluindo em uma velocidade impressionante, e isso precisa ser registrado, e essa deve ser a nossa prioridade, diminuir a desigualdade regional, a desigualdade entre os municípios, a disparidade, e não olhar só para quem está em cima, mas olhar com mais atenção, com mais generosidade, e um pouco mais a fundo também quem está embaixo. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Você está acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, lançamento do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. Convido a compor à mesa o senhor Marco Aurélio Costa do IPEA, a senhora Daniela Gomes Pinto do PNUD, e a senhora Maria Luísa Marques da Fundação João Pinheiro, coordenadores do Atlas Brasil 2013, pelas respectivas instituições. Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos começar fazendo uma apresentação muito rápida da metodologia adotada do IDHM, um pouco do processo, e depois a gente vai apresentar para vocês alguns dos resultados. Eu gostaria, antes de começar, muita gente para agradecer, seria impossível a gente agradecer todos que participaram desse processo de um ano de trabalho, mas eu gostaria de simbolizar esse agradecimento em alguns nomes de jovens profissionais que participaram do processo. Todos eles têm em comum que eles têm menos de 30 anos e eles mostraram muito, muito comprometimento, muita seriedade com todo o trabalho. Eu acho que, em nome dos coordenadores do Atlas, a gente pode fazer aí uma homenagem a esses jovens que mostraram que o Brasil é o futuro. Então, eu queria agradecer o Nicolas Pirani, do IPEA, o Rodrigo Queiroz, responsável pela plataforma online que nós vamos ver hoje, a Priscila da Costa, da Fundação João Pinheiro, a Luísa Killing, Samanta Salve, Raíssa Teixeira, Yuri Lima e Danieli Godói. Esses são os jovens que, graças a eles, nós estamos aqui hoje. Uma salva de palmas para eles. é isso? É isso? É isso. Bom, o que é o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil? A gente, já estamos informados, mas é uma plataforma amigável de consulta a mais de 180 indicadores socioeconômicos dos municípios brasileiros, numa série de temas, dos 5.565 municípios, com dados dos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010, para garantir comparabilidade e representatividade de todos os municípios brasileiros. Um trabalho muito minucioso, importante para essa comparabilidade é a compatibilização das malhas municipais. O Brasil, em 2010, tinha 5.565 municípios, em 2000 eram menos municípios, e a gente precisa garantir essa comparabilidade. Então, para fazer a comparação espacial e temporal, é feito um recálculo do que era aquele território em 2091, para que o município hoje, que não existia em 2000, possa também conhecer a sua trajetória, a sua evolução ao longo dos anos. O Atlas, além dos 180 indicadores socioeconômicos, ele traz o IDH-M, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é uma adaptação do IDH global. O IDH global tenta captar três das principais dimensões do desenvolvimento humano. A oportunidade que as pessoas têm de ter uma vida longa e saudável, a oportunidade de ter acesso a conhecimento e um padrão de vida que garanta atendimento a necessidades básicas das pessoas, como moradia, água e alimento. O IDH-M hoje, ele capta essas mesmas três dimensões, mas com variáveis diferentes do IDH global, de forma a adequar a fonte de informação, que no nosso caso são os censos demográficos, e também para adaptar a realidade dos municípios brasileiros, para significar uma coisa, para dar informações importantes para os municípios. Então, aqui, só para deixar claro para todo mundo, a metodologia adotada para o IDH-M 2013. A gente compara e deixa também para vocês poderem comparar a diferença do IDH-M 2013, tanto com o IDH global, como com o IDH-M anterior, publicado em 2013. Então, para a dimensão de longevidade, a variável escolhida é a esperança de vida ao nascer, da mesma forma que é no IDH global e da mesma forma que era o Atlas anterior. Para a educação, nós fizemos um ajuste considerável na metodologia do indicador. Assim como o IDH global, nós fizemos uma composição de indicadores para a população adulta e para a população jovem, que está agora no sistema educacional. Então, é uma composição desses dois perfis da população. Para a população adulta, nós estamos medindo a proporção de pessoas de 18 anos ou mais com fundamental completo. E para a população em idade escolar, a população jovem, nós fazemos uma composição de proporções de quatro momentos fundamentais para a pessoa que está na escola no momento. Então, a gente considera a porcentagem de crianças de 5 a 6 anos que estão frequentando a escola, porcentagem de crianças de 11 a 13 anos que estão nos cursando nesse momento os anos finais do fundamental, de sexto a nono ano, porcentagem de jovens de 15 a 17 anos com o ensino fundamental completo e porcentagem de jovens de 18 a 20 anos de idade com o ensino médio completo. É importante ressaltar que essa adaptação torna o IDHM Educação bastante exigente para o Brasil. Nós estamos considerando que é importante mandar uma mensagem, sinalizar para os gestores que hoje, no Brasil, é importante que as crianças ao menos aos 5 anos de idade estejam na escola, com 12 anos de idade estejam cursando os anos finais do ensino fundamental, com 16 anos estejam com o fundamental já completo e com 19 anos estejam com o médio completo. Nós ficamos muito satisfeitos com essa abordagem metodológica porque ela sinaliza uma preocupação do sistema educacional brasileiro atual e manda uma mensagem importante para o futuro e para os gestores que ainda hoje têm desafios em alguns desses indicadores. Eles conseguem enxergar claramente ao ver a composição do IDHM Educação aonde que eles têm ainda onde há desafios para serem superados. E na questão da renda, a gente continua fazendo a mesma adaptação que a gente já fazia no IDHM anterior, que é a renda per capita em reais de agosto de 2010. Aqui é uma questão mais técnica, mas só para vocês entenderem que a gente faz uma composição, a gente segue os princípios do IDH Global, a gente faz médias geométricas da composição dos 13 IDHMs para a gente chegar no valor final do IDHM, o que significa que não adianta um município ir bem apenas em uma das dimensões, ele precisa ir bem nas três dimensões para ele ter uma nota, para ele ter um IDHM razoável. Uma outra adaptação metodológica que nós fizemos foi mudar as faixas de desenvolvimento humano municipal, como a gente classifica os municípios. Nós criamos cinco faixas de desenvolvimento humano municipal, muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. De novo, com essa categorização, nós estamos sendo de novo exigentes com os municípios. Nós estamos dizendo que os municípios brasileiros que têm IDHM de zero a 0,499 estão na categoria de muito baixo desenvolvimento humano. Para vocês terem ideia, isso é mais exigente que o IDH Global, por exemplo, que considera que os países que têm até 0,5 são países que têm baixo desenvolvimento, baixo desenvolvimento humano. Nós estamos dizendo que os municípios que têm esse valor estão na categoria de muito baixo desenvolvimento humano. Isso permite também, essa categorização, permite a gente ver diferenças entre municípios que têm aí entre 0,5, 0,6, 0,7 de IDHM, que são a grande maioria dos municípios brasileiros. para que a gente possa ressaltar municípios que estão próximos de um IDHM mais alto dos municípios que ainda estão com mais desafios no IDHM. E aí, rapidamente dizer que esse foi um processo muito árduo de discussões metodológicas em que a gente teve a participação de uma série de acadêmicos, uma série de especialistas nas áreas de demografia, educação e renda. Nós fizemos uma série de oficinas e discussões, muitas delas muito acaloradas, para que a gente chegasse em indicadores, em variáveis que pudessem retratar e mandar sinais muito importantes para os municípios brasileiros. Isso foi um trabalho que começou em setembro do ano passado com essas oficinas metodológicas. Deixar muito claro que, especialmente, o que conduziu o PNUD nessa iniciativa foi garantir a democratização e a transparência das informações socioeconômicas. A gente acredita que isso é fundamental e isso norteou todo o trabalho. Por isso que a gente buscou criar uma ferramenta absolutamente amigável e simples. Qualquer um consegue acessar e qualquer um consegue entender. A gente tentou ser muito carinhosos com a realidade dos municípios brasileiros e contextualizar o IDHM para ele fazer sentido para quem está nos municípios e também garantir a apropriação nacional. A gente convidou muita gente para participar do processo, para que todos se sentissem parte desse processo e se apropriassem do IDHM como ferramenta de trabalho. E, rapidamente, o histórico. Esse é um trabalho que começou em 1998 com o lançamento do primeiro IDHM. Em 2003, era uma plataforma já em formato de CD que a gente executava nos nossos computadores. E, agora, em 2013, a gente transforma essa plataforma toda online à disposição de todas as pessoas com acesso à internet. Quem usa o IDHM e o Atlas Brasil 2013, esse foi um dos grandes desafios do trabalho, porque todo mundo usa o IDHM e todo mundo conhece. Então, a gente tentou fazer um produto que conversasse com diferentes públicos, academia, gestor, cidadão comum, imprensa, organismos internacionais, todos que acabam usando essa ferramenta. Nós tentamos adequar o produto para conversar com todos esses públicos. Nem sempre foi fácil, mas a gente acha que encontrou aí um caminho. E aí, finalmente, já foi bastante dito aqui os grandes propósitos do Atlas Brasil 2013 e é democratizar informações, aprimorar a gestão pública nas suas três esferas, na União, nos Estados e nos municípios e, em última instância, empoderar os cidadãos brasileiros, de forma a estimular a reflexão sobre o desenvolvimento humano no Brasil e nos municípios brasileiros. Agora, eu vou passar a palavra ao Marco Aurélio Costa, que vai falar um pouco dos principais resultados do IDHM 2013. Boa tarde a todos e a todas. Bom, os resultados, evidentemente, o meu chefe, ministro, já nos entregou que a gente teve pouco tempo para analisar os dados, e é verdade. Os dados têm dez dias que a gente está com a versão dos dados brutos e, muito recentemente, que a gente recebeu a compatibilização dos dados com a questão dos arredondamentos nas casas decimais. Então, por isso, essa é a rata que está aí na publicação de vocês. Então, é claro, como a gente tem mais de 180 variáveis no Atlas, a gente não tem a menor condição de apresentar aqui os destaques do Atlas como um todo. Então, a gente acaba centrando no que a gente não deveria fazer, que é focar no IDHM. Mas o IDHM é o carro-chefe do Atlas e é isso que a gente traz nos nossos destaques. aqui está visível para todo mundo? Está, não é? Está bom. Bom, eu vou teclar com o óculos para uma certa idade. A Dani falou dos jovens de mais de 30, eu estou fora da faixa. Bom, como vocês podem ver, o IDHM no Brasil sai em 91 de 0493 e chega a 0727 em 2010. Esse é um avanço de quase 50% no indicador, mostra o esforço da sociedade brasileira em mover-se na direção de um desenvolvimento humano maior e que chegue a todos os lugares do país. E esses são os destaques que a gente traz. A redução das disparidades das regiões norte-nordeste em relação às regiões do centro-sul. A gente visualiza isso em termos das unidades de federação e também em termos dos municípios. Então, há uma redução da distância, da desigualdade dos resultados dos melhores e dos piores indicadores, tanto nas unidades da federação quanto nos municípios. E esse avanço se dá de forma bastante consistente nessas duas décadas. Então, são duas décadas bastante felizes, por assim dizer. Nesse gráfico, a gente tem a comparação do IDHM dos três componentes, educação, longevidade e renda e o IDHM global. A gente pode observar, primeiro, que o de longevidade, que aparentemente é aquele que menos sobe, ele tem o menor hiato, a menor diferença para chegar no 1. as comparações entre esses componentes, elas não são muito felizes, porque cada indicador desse é um indicador em si mesmo. Então, o IDHM, longevidade, tem uma lógica, a renda tem outra lógica, a educação também. Então, assim, não é muito feliz ficar comparando o desempenho deles. Mas é fato que a educação foi aquele, dentro da métrica que a gente construiu, foi aquele IDHM que mais evoluiu. E a gente saiu de um nível bastante baixo, 0,279, em 1991. Quer dizer, se a gente tivesse usado esses critérios em 1991, esse era o IDHM Educação do Brasil. Então, essa métrica mais rigorosa, mais exigente, proposta para 2010, no atual Atlas, ela coloca o IDHM Educação nesse patamar de 0,279 no início do período. E a gente chega hoje a um patamar de 0,637, que seria um nível médio de desenvolvimento para a educação. Parece-nos muito claramente que a escolha desse indicador foi feliz. E, como a Daniela apresentou, é muito clara a mensagem que se quer passar para os gestores em todas as esferas de governo da atenção que se deve dar à dimensão da educação e, especialmente, na questão da defasagem da idade série e de todo o ciclo escolar. em relação aos dados gerais, esses três mapas trazem o IDHM do Brasil em 1991, 2000 e 2010. Fica evidente o avanço do indicador no Brasil nessas três décadas. Os mapas falam por si. A gente sabe de uma situação em 1991 em que mais que 85% dos municípios brasileiros estavam na faixa do muito baixo de desenvolvimento humano e a gente não tinha nenhum no alto e no muito alto. E chegamos em 2010 com menos que 1% na faixa do muito baixo, refletindo em boa medida os avanços dos três componentes, inclusive da educação, e já temos mais que um terço nas faixas de alto e muito alto desenvolvimento humano. É claro que, do ponto de vista regional, as desigualdades permanecem. A gente olha o mapa, a gente percebe que o Norte e Nordeste ainda concentram indicadores menos favoráveis e o Sul e Sudeste têm indicadores melhores. Mas houve uma redução dessas diferenças e a gente percebeu que o avanço maior ocorreu justamente nas unidades da Federação e nos municípios que apresentavam desempenho pior no início do período. Só para destacar que, no caso dos municípios com muito alto desenvolvimento humano, a gente tem 44 municípios nessa publicação de 2010, 24 deles são do Estado de São Paulo. Em relação à dimensão da longevidade, a gente destaca o avanço de pouco mais de nove anos na esperança de vida ao nascer do brasileiro. Esse é um indicador, a longevidade, assim como a educação, mas a longevidade ainda mais, é um indicador de evolução lenta e, mesmo assim, a gente conseguiu uma evolução bastante expressiva e a Mariluíza vai explorar isso bastante na apresentação dos dados. A longevidade é aquele que, nessa matemática aqui das médias geométricas, é o que mais contribui para o desempenho final do IDHM e o que tem menor hiato. No caso da educação, a gente tem cinco variáveis que fazem parte, o ministro Mercadante já se antecipou a mim e deu os principais destaques da educação. A gente vê claramente os avanços no fluxo escolar, o fluxo escolar de 2010 é duas vezes e meio maior que o de 1991 e a escolaridade dos adultos é 1,8 vezes maior do que o de 1991. Quer dizer, a sociedade brasileira fez, nos últimos 20 anos, um avanço considerável na educação. Estamos todos satisfeitos e não, evidentemente que não. A gente tem um problema de fluxo e que é justamente essa a mensagem do Atlas e está aí colocado o desafio para a sociedade brasileira. Mas os avanços foram, sem dúvida, bastante expressivos. No caso da renda, vale uma nota, a gente teve um avanço, a variável é a renda média per capita valores de agosto de 2010. A gente teve um avanço no indicador de 77%, que pela métrica, a forma de calcular o IDHM é usada uma função logarítmica, então, o IDHM não avança 77%, ele avança menos. Então, mas o indicador avariável subiu 77% nessas duas décadas. é um avanço em preços constantes bastante significativo e que permitiu que a renda, portanto, também apresentasse uma dinâmica de avanço. Todos esses três componentes, em todos eles internamente, especialmente na última década, houve uma redução da diferença do melhor e do pior desempenho nas unidades da federação e nos municípios. Então, é um avanço consistente e um avanço bastante importante. Finalmente, uma comparação das UEFs, esse gráfico de barras aí, a primeira barra azul, o IDHM91, a azul mais a vermelha dá o 2000, mais o verde dá o 2010. O verde, então, é o incremento observado no 2000 e o verde o incremento de 2010. A gente vê claramente que as diferenças que existiam inicialmente nas barras azuis, elas se reduzem no final, quando a gente tem o último resultado. A última barra lá é o Brasil. Em termos das unidades de federação, o Distrito Federal, que é uma unidade de federação muito singular, porque, ao mesmo tempo, é também tratado como se fosse um município. A Brasília entra no Atlas, assim como entra no Censo, como sendo um município. Ele apresenta os melhores indicadores em termos das unidades de federação, mas, por uma questão de justiça, vale destacar o Estado de São Paulo e o Estado de Santa Catarina, como também tendo alto desenvolvimento humano. O Distrito Federal lidera em todos os componentes do IDHM. Alagoas e Maranhão são as UFs que apresentam o menor desempenho e, como eu havia dito antes, a diferença entre o maior e o menor IDHM vai se reduzindo ao longo do tempo de 0,259 em 1991 para 0,254 em 2000 e 1,93 em 2010, mostrando, então, um importante avanço na redução das desigualdades socioespaciais no Brasil. Oi, que a Daniela falou da geração jovem em que ela esqueceu a Bruna, que é uma parceira insubstituível para nós, mas eu, então, vou saudar o pessoal mais antigo que está aí desde você, Marcelo, a minha equipe. Nós estamos juntos realmente há 20 anos e eu acho que a gente não pode deixar de mencionar o Ricardo Paz de Barros, do IPEA, na época, que foi o nosso grande professor. Eu acho que... E os novos parceiros que a gente vai adquirindo, tendo o privilégio de ter contato e, como externo, eu acho que nada melhor do que saudar a Graça Pai, não é, Graça? Porque Graça é a parceira do Recife, que está conosco também desde os nossos primeiros atlas. Bem, eu vou falar um pouco... Isso! Vamos aumentar a expectativa para a gente estar aqui. Pois bem, realmente, eu acho que a grande coisa, a grande contribuição do Atlas realmente é o que foi dito aqui, são os municípios. É a possibilidade, realmente, de retratar cada município. Agora, esse país, ele tem município que vai de 800 habitantes a milhões, a 15 milhões. Então, é muito difícil ir com esses recursos da informática, você coloca todo mundo numa fila só e ordena. É uma coisa que a gente deve fazer com muito cuidado. Evidentemente, que a gente está falando de realidades, de situações muito diversas. Então, o convite, eu acho que é a gente realmente fazer diversas, olhar, fazer diversos, olhar de diversas formas, olhar pelo tamanho, olhar pela região, olhar pelo tipo de habitante, quer dizer, enfim, é o nosso Brasil, extremamente diverso. e é uma base que, sim, ela permite toda a comparabilidade possível entre pessoas, porque é o senso demográfico. Mas é preciso realmente ter em mente isso. Nós estamos falando de unidades políticas muito distintas. Então, acho que é um convite a fazer vários cruzamentos, vários tipos de análise. E, de novo, vamos amarrar o nosso dedo aqui, e realmente nós não fizemos nenhuma análise ainda. Não tivemos tempo. Eu queria... É porque eu preciso mostrar lá. Eu acho que... Eu queria mostrar esse gráfico. Ele, na verdade, ele é uma... Ele nada mais, ele retrata os mapas que o Marcos já mostrou. Aqui eu tenho o IDH de 1991, todos os municípios enfileirados do menor IDH ao maior. Essa reta amarela é 2000 e 2010, a verde. Então, aqui a gente já pode ver realmente a evolução, a distância entre cada um. Eu acho que a outra coisa que tem que ser chamada a atenção, quer dizer, o ideal, se todo mundo fosse igual, seria uma reta. Então, quanto menos inclinado essa curva tiver, melhor, mas ainda a gente pode ver a distância. E, se a gente quiser ver a evolução, vamos fixar aqui, por exemplo, no 0,600, que é o médio desenvolvimento. Se a gente olhar 91, a gente tinha 10% dos municípios nessa categoria. em 2010, aqui está no 30%, quer dizer, 70% dos municípios já estão acima desse ponto aí, e a gente pode tomar todas as outras e fazer várias comparações. Chamando a atenção, que já foi falado também, a região norte e o nordeste não têm ainda municípios no muito alto desenvolvimento humano, enquanto o sudeste, o sul e o centro-oeste não têm mais municípios no muito baixo desenvolvimento humano. Quer dizer, ainda temos desigualdades, mas a gente vê que estamos melhorando, sim. eu queria falar um pouco da longevidade. Então, esses três gráficos, esses três mapas, aqui já está o contrário, eles estão escurecendo, quanto mais escurecer, melhor. Então, a gente vê o avanço generalizado pelo país, quer dizer, uma melhoria realmente significativa da esperança de vida das pessoas, mas uma das coisas que a gente convida, e, inclusive, nesse momento, o pacote Atlas ainda está um pouco incompleto, porque a gente ainda vai explorar mais a questão da dinâmica demográfica nesse país, que é uma questão muito importante para a gente hoje. eu acho que o retrato, o outro lado da medalha dessa questão do aumento da esperança de vida é a questão da grande redução da mortalidade infantil. Então, se a gente pegar... Tem jeito de pôr a tabela mais visível para cá, para cima? Só por... Se a gente olhar pela mortalidade infantil e, olhando pelas metas da OMS, em 1991, a gente ainda tinha 38% dos municípios num patamar que era chamado de alta mortalidade infantil, uma taxa alta. Em 2010, 63% dos municípios brasileiros já estão na categoria que a OMS qualifica como baixa mortalidade infantil, que é 19 mortes por mil. Se a gente olhar pelo patamar das ODMs, pela meta do milênio, em 2010, 50% dos municípios brasileiros já estão... já teriam atingido a meta que é menos de 17 mortes para cada mil crianças nascidas vivas. Então, quer dizer, o outro lado da minha idade de ver a mortalidade infantil é olhar para esse dado. Agora, e olhar também para essa outra questão aqui que eu acho muito significativa para todos os planejadores, para todos os fazedores de política, que é a questão da redução na taxa de fecundidade total. de fato, hoje, no ano de 2010, 50% dos municípios brasileiros estão com uma taxa de fecundidade abaixo do que seria o nível de reposição, que é 2,1. Então, quer dizer, são esses fatores aqui, quer dizer, a conjunção de uma mortalidade infantil que cai muito, a questão de que também a fecundidade está caindo. são esses fatores que vão influenciando também a nossa esperança de vida. A maior participação da população acima de 65 anos passa de uma população de 4% em 1991 para 7,5% em 2010, e acontece exatamente o contrário com a população de 0 a 4, que era 11% em 1991 e vem para 7% em 2000. Ou seja, a população acima de 65 anos hoje já tem uma participação maior na população brasileira do que a população de 0 a 4 anos, o que nos desafia muito em termos de políticas. Passa para mim. Bem, em relação à renda... É renda? Próximo. Passa para mim. Em relação à renda, a gente vê a melhoria também, no caso, meus mapas estão escurecendo, então, quanto mais escuro, significa que os municípios estão atingindo um patamar de renda mais alto. Mas, eu acho que, como já é notório para nós, eu acho que vale a pena chamar a atenção das diferenças. as nossas rendas estão variando. Nos municípios, os menores têm menos de R$ 100 per capita por mês, R$ 100 per capita, vai a R$ 1.500. Desculpe, R$ 2.000 e vai a R$ 2.000, o maior. Quer dizer, nós temos uma diferença enorme que tem a ver com especificidades regionais, com especificidades econômicas dos municípios, mas, de qualquer forma, ainda fica um convite para vocês olharem mais os nossos indicadores de desigualdade e distribuição de renda. De fato, a nossa maior desigualdade não está entre municípios, ela está entre pessoas que residem no mesmo município. E aí, a gente tem vários indicadores que mostram isso, acho que tem, sim, uma melhoria, mas é um ponto ainda é um grande desafio. Acho que a questão da desigualdade é um grande desafio para nós. E, finalmente, eu já falei da renda? Deixa eu passar para a educação. A educação, acho que foi o tema que a gente mais comentou aqui, eu só, de novo, vou reforçar o que já foi colocado. quer dizer, nós vemos, sim, uma melhora pelos padrões que a gente definiu para o IDH, eu acho que é importante relacionar e mais importante fixar o seguinte, se a gente olhasse só pelo lado do fluxo, que é o esforço de educar a população jovem, na verdade, a gente já teria 40% dos municípios numa situação de autodesenvolvimento. O que realmente puxa o nosso índice é ainda a educação da população adulta, em que apenas 4% dos municípios chegam nesse nível. Quer dizer, é a herança, quer dizer, então, daqui a 10 anos, possivelmente, a gente vai poder até mostrar um retrato bem melhor a se manter, né, os esforços, que também ficam claros quando a gente abre os três, os quatro indicadores do fluxo, o melhor, o que apresentou, melhor evolução foi o de 4 a 5 anos, crianças de 5 a 6 anos na escola, depois vem as crianças de 11 a 13 e os maiores gargados são os jovens de 15 a 17, que ainda não completaram o fundamental e os jovens de 18 a 20 com o médio completo, a gente ainda temos muitos gargalos nessas pontas da educação. Bem, mas eu vou encerrar e estamos abertos para perguntas. Sendo assim, gostaríamos de agradecer aos nossos coordenadores e disfarce a mesa. gostaríamos de convidar agora para apresentar a plataforma do Atlas de Desenvolvimento Humano e suas principais funcionalidades, a senhora Daniela Gomes Pinto, coordenadora do Atlas pelo PNUD Brasil. Bom, gente, aí rapidamente a gente vai mostrar para vocês, vai convidá-los a navegar junto com a gente com a plataforma online que já está no ar nesse momento. Então, a gente vai mostrar rapidamente algumas das funcionalidades da plataforma online para todo mundo começar a navegar. Então, o Atlas Brasil 2013 fica no endereço atlasbrasil.org.br. Na página inicial, vocês têm acesso a todas as páginas, incluindo destaques, os principais destaques que a gente já compilou sobre o IDHM 2013. na sessão Atlas, vocês têm acesso a todo o processo de construção do Atlas Brasil 2013, quem faz, para quem é o Atlas, processo construtivo, conceito de desenvolvimento humano e também detalhamento da metodologia adotada no IDHM. Também inclui perguntas frequentes, um glossário bastante extenso sobre todas as variáveis que compõem o Atlas. No perfil, essa maria nobre para nós, é o perfil municipal, você pode digitar qualquer município dos 5.565 municípios brasileiros e você tem um relatório dos principais indicadores socioeconômicos em renda, trabalho, educação, vulnerabilidade. Você pode imprimir esse relatório e isso para cada um dos municípios. Nós fizemos uma seleção do que a gente considerava mais interessante o município ter como um relatório sucinto e imediato que ele pode acessar. Não, não tem essa desagregação ainda. A consulta, a área de consulta, você pode fazer uma seleção pela especialidade de município e escolher os municípios do estado. Então, ao selecionar os municípios, a plataforma carrega os municípios e aí você passa a escolher que variáveis, que indicadores você gostaria de ver para esses municípios selecionados. E aí você pode escolher entre diversos temas, dentro dos temas tem vários sub-temas, analfabetismo, frequência em educação. No caso do IDHM, você pode ver o IDHM ou os IDHMs que compõem os subcomponentes e você pode escolher 91, 2000, 2010. E você acessa, você consegue ver a consulta imediatamente. ou você pode ver também a mesma consulta em formato de mapa. Você pode rapidamente selecionar outra variável se você tiver interesse em mudar e querer ver outro mapa ou você mantém no mesmo mapa, na mesma consulta que você estava e você pode então brincar com o mapa, enxergar o que estava acontecendo com aquele indicador em 1991 e 2000. E aí, facilmente, você consegue escolher uma outra espacialidade, fazer um recorte territorial diferente, por exemplo, escolher um estado para analisar os dados em formato de mapa, por exemplo, aqui a gente vai escolher o Espírito Santo e aí você imediatamente vê os indicadores e ainda tem mecanismos para que você possa ver aí variações mais interessantes dependendo da variável que você escolher e selecionando qualquer município você vê a variável e vê o IDHM desse município. Nós também fizemos uma parceria com o MIT e a Universidade de Harvard para apresentar o IDHM de uma forma bastante lúdica em formato de árvore, onde o tronco é o valor do IDHM e os três frutos são os três componentes, os subcomponentes do IDHM. E você pode enxergar facilmente, tudo feito com proporções, você pode facilmente comparar o seu município com outro município ou o seu município em dois anos diferentes. E a gente tem ainda a opção de olhar para o que a gente chama de árvore ideal, que seria um município hipotético que teria IDHM1 em todos os seus componentes para você enxergar aonde você está em relação ao ideal. Nós criamos também uma página de ranking a pedidos, porque muita gente pede para nós que a informação é sobre o ranking. Então, o ranking você pode selecionar todos os municípios brasileiros ou municípios de determinado estado, ordenar pelo maior, pelo menor ou também pelos subcomponentes. E pode também ordenar os estados. Da mesma forma, IDHM, os três componentes, pelo maior e pelo menor. Tudo isso pode ser baixado, pode ser impresso e pode ser também feito download para o seu computador. E também toda a base de dados, a base completa dos 5.565 municípios, 180 indicadores, três anos, pode ser baixada diretamente da plataforma. Você pode ter acesso à base completa. Então, nós convidamos agora todos a navegar pela plataforma. Muito obrigada. Crescimento é importante, é uma condição importante, mas ele é um meio para se atingir desenvolvimento e ele não é um fim em si mesmo. Uma ferramenta como o Atlas, ela pode empoderar o cidadão porque ela faz com que ele, ao ter o conhecimento da sua realidade, ele consiga se mobilizar. Eu comecei a trabalhar com o Atlas porque a sociedade pedia para democratizar indicadores socioeconômicos. Querer saber e poder saber é absolutamente empoderador. Um grande pilar hoje da democracia é a transparência. O acesso à informação e compartilhar indicadores numa plataforma online é essencial para o planejamento nos territórios. O Atlas é uma ferramenta para ele avaliar, medir, ver como o município está se desenvolvendo. Compreender essa heterogeneidade, poder, na verdade, entender as diferenças e medir isso é essencial para a gestão pública. Afim de fazer a travessia da exclusão para a inclusão social. Essa apropriação do número através da vivência, da conexão dos números com a vivência das pessoas, com o conhecimento da realidade, eu acho vital. Esses indicadores são importantes porque eles não só vão revelar números, mas vão também revelar desafios. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.